Esse é o DJ Gui da ZO, caralho, mais pedido do Taboão E aí, DJ Gui da ZO, tá vagabundo meme, hein cachorro? O bordo vem, o bordo vem, buceta, buceta vem, então vem, meu bem Joga bucetinha pro palá, tu sentou porque quis, então cai, ai, 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 ai De boca, a tu caia pra bunda, tu caia, ai, 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 ai De boca, a tu caia pra bunda, tu caia Vê você e me senta, ai, sim me senta, ai, vê você e me senta, ai, de estraide a plich E aí, T-Jig da ZO, tá vagabundo, vem, meca show O bordo vem, buceta, então vem, meu bem, joga a bucetinha pro par, tu sentou porque quis De boca, tu cai, com a bunda, tu cai De boca, tu cai, com a bunda, tu cai Vem, você me senta, vem, você me senta, vem, você me senta Ai, Estrada e a Plin É você me senta, ei, em cima e senta, ei É você me senta, ei Chama ela, creme Estrada e a Plin É você me senta, ei É você me senta, ei Estrada e a Plin E ae DJ Guida E ae DJ Guida Zó Tá vagabundo mesmo hein cachorro